Bom dia, meu povo! Buenos dias, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que foi muito pedido por vocês e que a gente demorou até um pouquinho pra fazer porque a gente queria entender um pouco melhor. Vídeo de mercado, galera. É um tema muito complexo aqui em Cuba. Não é fácil de entender. Então eu peço que vocês prestem muita atenção em cada palavrinha que a gente vai falar que pra gente foi difícil de entender. Eu imagino que vocês que não estão vivendo na prática vai ser difícil também. E diferente do que vocês estão acostumados a gente até sentou pra falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Não vai ser aquele caos de andar, mostrar tudo ao mesmo tempo pra vocês realmente prestarem atenção. É importante saber que o salário mínimo não é definido aqui. A gente tentou procurar, procuramos em vídeos, em sites. Não tem nenhuma definição de salário mínimo mas conversando com muitas pessoas a gente encontrou salários de 2 mil até 9 mil pesos cubanos. Então um médico que ganha muito bem aqui ganha na faixa de 9 mil pesos cubanos. Um professor ganha em torno de 5 mil pesos cubanos. Porém a gente viu placas de auxiliares que o salário era 2 mil e alguma coisa, né? Isso, isso mesmo. Auxiliar de cozinha. É, exatamente. Pesos cubanos. Então é um salário muito baixo. E o que acontece? Como o salário é muito baixo as pessoas estão migrando das suas profissões de formação pra profissão do turismo. Então o cara que é professor tá deixando de dar aula pra ser taxista. Então uma corrida do aeroporto pra cidade sai em média 30 dólares. Só com uma corrida o cara ganha mais do que ele ganha durante um mês dando aula. Então o que tá acontecendo é essa migração de profissões. Hoje aqui em Cuba existem 3 tipos de mercados. O primeiro e o mais convencional que era o praticado há mais tempo aqui são as bodegas. Como funciona? São portinhas, quitandas, na porta de casas onde as pessoas conseguem comprar produtos de uma cesta básica subsidiados pelo governo. Então cada núcleo de família cada casa de família tem uma cartilha é cartilha? É livreta. É, cada família tem uma livreta e aí nessa livreta vão ter os produtos de uma cesta básica. Arroz, feijão, enfim não sei o que vem na cesta básica deles aqui. E aí essa família pode ir uma vez por mês em alguma dessas bodegas que são estipuladas pelo governo pra tirar a sua quantidade da cesta básica. Conversando com todas as pessoas aqui foi unanimidade que não é o suficiente. ou não chega produto ou que chega muito pouco e eles não têm o controle de quantas pessoas existem no núcleo, né? Na família. Então se eu e a Bruna vivemos aqui a gente vai ter a nossa cartilha e vamos poder retirar a mesma quantidade que o Zezinho e a Dona Maria que tem 12 filhos na casa vão poder retirar. Então o que pra gente pode ser o suficiente durante um mês pra eles pode durar uma semana porque não tem controle de quantas pessoas vão consumir. E aí galera essas bodegas é muito difícil de mostrar porque não é um mercado convencional não é nem uma quitandinha de esquina que a gente tá acostumada no Brasil. São portinhas, portas de casa onde o pessoal faz fila filas enormes debaixo do sol pra conseguir entrar mostrando a sua caderneta e aí sim fazer a compra pegar os produtos que eles têm direito. Aí imagina eu e a Bruna chegar com o celular na mão gravando tudo tipo, os caras estão no sol pra comprar comida eu não vou comprar mas eu vou entrar no mercado tipo, não faz sentido a gente mostrar isso é muito chato é muito difícil de mostrar e uma outra coisa que é importante eu como turista não posso comprar nessas bodegas quem pode comprar são os cubanos porque são preços subsidiados então é feito pra quem ganha esses salários que são estipulados aqui pros cubanos, né? Quem ganha 8 mil, 7 mil, 2 mil pesos os cubanos tem que comprar nessas bodegas porque o arroz vai estar 1 terço do preço que vai estar nos outros mercados muitas pessoas devem pensar que a gente tá querendo romantizar a situação de Cuba ou que a gente não quer mostrar 100% isso não é verdade, galera a verdade é a seguinte a gente não expôs vulnerabilidade de ninguém em nenhum lugar do mundo e a gente viu muita situação triste por todos os países que a gente passou a gente não se sente confortável em gravar esse tipo de coisa expondo a pessoa expondo a dificuldade da pessoa então assim e assim, desculpa te cortar a gente tá falando claramente que as bodegas não são suficientes porque a gente conversou com as pessoas aqui mas agora mostrar é algo que a gente não fez em nenhum lugar do mundo sabe? a gente já rodou 16 países em nenhum país viraram pra gente nos comentários e falaram grava a galera passando fome pô, todos os países que a gente passou tem gente passando fome aí a gente chegou aqui o pessoal manda tipo, ah, quero ver o pessoal na miséria tipo, não é o que a gente mostra isso é muito triste inclusive eu fico muito chateada de ver esse tipo de comentário porque, gente eu não me sinto bem vendo um ser humano passando por dificuldade em nenhum lugar do mundo e aqui não seria diferente então vamos ter um pouquinho de compaixão aí e aqui tem informação de quais casas, né de quais núcleos podem retirar a mercadoria podem vir no mercado nas datas específicas então segunda, terça, quarta aí os números das casas e os horários que eles podem vir então uma forma de controlar pra não ficar lotado mas mesmo assim as vilas são sempre gigantescas e quando a gente fala que é difícil, galera isso aqui é toda uma fila pra entrar num mercadinho e aí e enquanto tá tudo lotado o açougue de portas fechadas, galera já passei por uns 3, 4 todos fechados mais uma casa de carne mais uma casa sem nada fechada tem ninguém nem pra atender ó, aqui tem uma carneceria mas tá fechada acho que a maioria das carnecerias hoje a gente viu fechada mas ó, lá dentro como é bem simples e parece que não tem carne não e corrigindo descobri que os açougues estão fechados porque hoje é sábado é dia de vender carne na rua e aí eu tô indo agora na feira de rua porém falaram que essa hora vai ser muito difícil encontrar alguma coisa e se eu encontrar vai ser osso aí eu queria entender um pouquinho melhor como é essa questão de osso e aí realmente eles vendem o osso do boi pras pessoas colocarem no ensopado pra fazer alguma coisa com o osso do animal ó, aqui estão vendendo carne então aqui é a fila pra comprar e parece que tem bastante opção tem bastante gente pra comprar por aqui com os preços ali vamos ver se eu consigo ver os preços vamos ali aí ó eu vou 280 aí eu vou 280 coca-cola 150 esses são os ossos que a galera compra pra fazer ó galera essa aqui é uma farmácia uma farmácia aí não posso entrar mas aqui eu consigo gastar um pouco pra vocês pouquíssimas opções e agora eu entrei numa doceria olha o tamanho dessa doceria a maioria tá fechado aqui tem algumas opções de comida chuleta 300 bisteca de cerdo 270 arroz difícil entender ali arroz branco 25 a porção refresco de fruta 20 alguns sucos aqui tem uma bodega de carneceria a gente achou que tinha poucas pessoas na fila ali três tal mas a gente descobriu que a fila fica lá na esquina e aí vai vindo pra cá de pouco em pouco então a fila tá gigantesca olha o tamanho desse peixe que estão dentro ali no meio da rua e agora vamos pro segundo tipo de mercado que são as tendas MLC como funciona as tendas elas foram criadas pra atender os turistas que estavam vindo aqui pra ilha e depois de um tempo o governo passou a regularizar essas tendas também a ideia é vender produtos que não estavam disponíveis nas bodegas então tênis roupa eletrodomésticos eletroeletrônicos e depois de um tempo também eles começaram a vender comida com a intenção de vender produtos variados então opções de produtos porque nas bodegas não tem essa opção é só o que tá disponível lá e acabou pra fazer compra nessas tendas os preços são todos dolarizados na verdade a moeda MLC que não é uma moeda física é uma moeda digital mas ela tem o mesmo preço do dólar chama moeda livre conversível e aí pra você comprar só com um cartão então pode ser um cartão de crédito pra gente que é do Brasil ou aqui os cubanos tem também um cartão que eles fazem numa casa de câmbio um cartão pré-pago onde eles colocam o dólar transforma pra MLC e aí eles usam nessas tendas é importante dizer que a gente com um cartão emitido no Brasil conseguimos fazer compra aqui mas se o cartão for emitido nos Estados Unidos não é possível usar não sabemos se é um bloqueio que Cuba faz ou se os Estados Unidos fez pra Cuba e também é importante falar que a ideia das tendas era suprir a necessidade das pessoas de não encontrar produto nas bodegas mas a realidade é os produtos são caríssimos e quem ganha o salário de um cubano que a gente comentou pra vocês qual é não consegue fazer compras nesses mercados então quem faz compra ou é alguém que vende dinheiro de fora algum parente que mora em outro país manda dinheiro ou é alguém que trabalha com turismo aqui e consegue ter dólar pra conseguir comprar nesses mercados o que a gente conseguiu perceber conversando com as pessoas é que ninguém tá satisfeito nem com as bodegas nem com o MLC por quê? porque nas bodegas a quantidade é muito baixa os produtos são realmente baratos porém a quantidade é muito baixa e no MLC os produtos são caríssimos mas não tem variedade a intenção era ter variedade mas não tem então às vezes a pessoa tem o dinheiro principalmente quem trabalha com turismo tem o dinheiro pra ir lá gastar porém encontra só franco ou picadinho e as pessoas falam pô eu quero comer uma coisa diferente não tem uma variedade de produtos aqui e a marca principal que a gente mais vê de tendas é essa pan-americana então em cada esquina tem uma pan-americana e essa aqui tá sem fila acho que tá fechada ali o pessoal tá tentando entrar e a mulher não tá deixando e a gente consegue reconhecer o mercadinho MLC por essas plaquinhas aqui ó ou sempre que tiver escrito cadena de tendas esses aqui são todos MLC e os preços aqui sempre vão estar em dólar aceita Visa Mastercard e aqui são os bancos de Cuba que as pessoas conseguem transformar o dólar em MLC e agora nós entramos em uma loja que vende eletro eletrônicos eletrodomésticos então aqui temos uma geladeira vamos ver quanto sai da geladeira 781 dólares essa geladeira caríssimo olha a geladeira que eu vou comprar pra deixar na nossa casa com chave né pra eu trancar e você não comer meus comidas essa outra geladeira cadê o preço não tem preço aqui tem filtro de água 159,60 aqui nós temos chapinha por 83 dólares vários tipos de chapinha de 25 dólares 25,50 aqui embaixo tem secador 65 dólares esse aqui 110 80 várias opções secador e de chapinha ali tem as TVs ó de 330 dólares 339 ali em cima eu não sei o que é aquilo não se alguém souber comenta aí ali ó mas tá 171 dólares aqui temos bicicletas ó 424 dólares e essa daqui 456 aqui também tem cigarro ó 1,25 2,20 pilhas 1 dólar e não é cigarro eletrônico não é cigarro normal tá na loja de eletrônicos mas sei lá cerveja e cigarro na loja de eletrônicos tem um pouco de tudo ali tem micro-ondas também mas eu não achei o preço também tem um forninho tipo forninho elétrico também tá sem preço mas tem um pouco de tudo aqui nessa loja aqui tem mais uma a fila tá grande mas tá do outro lado da calçada porque tá sombra mas tem bastante produto como tá fila a gente não vai entrar nessa vamos tentar entrar em alguma mais pra frente isso aqui também é uma tenda porém vende tecidos e agora achamos um centro comercial que é como se fosse um shopping deles aqui onde o sistema é de tenda então tudo em dólar e vamos entrar pra ver o que a gente encontra lá dentro talvez a gente consiga mostrar alguma coisa pra vocês e pelo visto esse centro comercial já teve seus dias de glória ele era bonitão hoje em dia tá bem caído aqui tem uma loja de tecidos mas a gente tá subindo pro segundo andar pra ver o que tem nesse segundo andar vamos lá então o segundo andar são lojas de roupa desse lado roupa infantil e do lado de cá roupas pra adultos como se fosse uma uma riachuelo uma marisa uma renner deles aqui e não vamos entrar porque não tem absolutamente ninguém na loja então ficaria bem chato a gente entrar e também acho que roupa não tem muito que mostrar não vamos procurar outras coisas no terceiro andar tem uma loja de sapatos e de mochilas então algumas opções de mochilas aqui sapatos é diferente do que a gente tá acostumado são poucas opções vamos ver se tem preço ó a sapatilha aqui sapatilha é o nome disso Bru? sandália sandália 28 dólares aqui tem algumas opções de tênis 32 dólares 32 tênis infantil e pra adulto aqui então vamos ver quanto tá um tênis 46 dólares são algumas marcas que a gente não conhece essa aqui é Shiver mas lá embaixo tem da Puma da Adidas também da Nike a gente ainda não viu ó uma botinha da Eco do Rinoceronte essa aqui eu já usei muito tá 44 dólares uma botinha aqui também da Eco 46 alguns sapatinhos então uma loja parecida parecida com a do Brasil e aqui do lado da loja de sapatos tem uma loja que vende comida ó então tem algumas opções aqui o que que é isso? é uma pasta de tomate parece 2,75 um suco de pera por 3,10 um suco de o que que é isso aqui? sei pêssego manga manga 2,20 e cerveja 90 centavos a de trás ali 70 centavos algumas balinhas e um refrigerante e aí pros loucos de chocolate assim como eu aqui é muito difícil encontrar chocolate então ó tem uma barra aqui de chocolate que tá 4,10 mas a maioria que a gente encontra são bolachas waffle né então ou essas bolachas salgadas também mas essa waffle é o que mais encontramos ó essa aqui tá 2,30 essa aqui 3,75 é tem um cookies ali ó por 3,45 então são sempre poucas opções por isso que eu tô apelando pro sorvete sorvete é barato e tem chocolate mas chocolate mesmo são caro e algumas marcas que eu nunca ouvi falar encontramos mais uma lojinha que vende eletrodomésticos ó aqui tem um forninho da Air Fryer que tá saindo 173 dólares e o estranho é muito estranho porque são poucas opções no caso só tem essa opção e aí tudo isso aqui é a mesma eles só distribuem as caixas pra parecer que tem muito mas é a mesma marca tem muito mas dá a mesma sim e aqui tem sofá uma coisa que a gente encontrou em todas as casas todos os comércios também são geradores a gasolina galera então como acaba muito a energia aqui em Cuba eles vendem muito gerador então esse aqui tá saindo vamos ver tem preço não tem preço mas é um gerador a gasolina ó aqui tem aquelas não sei nem o nome disso é tipo uma chapa não é? eu acho que é tipo uma panela elétrica né? 88 dólares aqui tem mais outro forninho diferente do que a gente mostrou que tá saindo 97 cara é muito estranho você pensar que um médico precisa trabalhar três meses pra comprar uma panela elétrica pois é é muito caro sim ó aqui tem uma cafeteira tá saindo 160 60 colchão essa loja tem um pouco de tudo ó tem cadeira de praia cooler essa é a loja mais completa né? que a gente já viu é a loja mais completa e não tem comida a maioria das lojas sempre tem um cantinho que vende comida essa aqui não tem agora a gente chegou num mercado uma tenda de mercado então vamos começar a mostrar os produtos pra vocês ó como a gente disse muito enlatado então isso aqui é pera enlatada pera em conserva que tá saindo 1,65 aqui tem muita dessas geleias muitas ó que tá saindo 6,10 5,85 abacaxi enlatado que eu nem sabia que existia 5,30 e olha o tanto de lá é aqui tem tipo um sucrilhos 1,80 mesmo sucrilhos e aqui tem um outro que é do pinguim aqui tem um sucrilhos que parece aquele Kellogg's 3,30 é dessa marca Michel ela é do México mexicana mexicana aqui nós chegamos na parte de bebidas alcoólicas então um vinho tá saindo 11 dólares esse aqui 12,90 aqui o rum famoso rum cubano Havana Club 12,50 acho que é 13 né não 3,10 3,10 esse tá barato 11,95 esse aqui é o clássico é como se fosse a gente tem a 51 no Brasil e eles tem o rum aqui que é essa marca aqui e essa garrafa esse aqui tá 11,95 isso aqui ó é só ilusão tem geladeiras da Nestlé mas sempre é alguma comida que eles guardam no freezer nunca tem sorvete aqui tem óleo azeite azeite aqui ó azeite de oliva esse aqui de 500ml tá saindo 5,25 meu Deus do céu aqui tem o maior que tá saindo 8,50 esse aqui é de 1 litro também azeite de oliva e no Brasil a gente tá acostumado a ter uma marca aqui uma marca aqui uma marca aqui e outra ali né aqui ó é tudo do mesmo então eles distribuem como tem poucas opções eles colocam do mesmo em todos né então às vezes o corredor repete as coisas que já vimos em outro corredor é bem diferente e isso aqui na cesta parece que eles ganham 1 litro por mês pra consumir pra uma família então eles acabam tendo que apelar pra outros tipos de mercado né ó esse aqui 8,40 1 litro ó aqui eles colocam a distribuição até de um jeito diferente pra ocupar as prateleiras ó enlatados de todos os tipos lentilha quanto tá? lentilha tá 8,70 tem 2,5 kg de lentilha aqui aí aqui tem outras opções né de lentilha também ó 2 dólares isso aqui eu não sei o que que é parece um feijão branco alúbias blancas tá saindo 2,60 tem mais enlatados ó enlatados, enlatados acho que é pelo tempo né que demora pra estragar então ó esse produto aqui é da Espanha é um grão de bico né parece a gente vê muito produto da Espanha e do México galera do Brasil a gente já viu também algumas bolachas marca Renata né marca Renata balduco também tem bastante balduco e produtos dos Estados Unidos a gente não encontra nessas bodegas isso aqui são almôndegas almôndegas prontas 3,75 e aqui também almôndega isso aqui é almôndega meatball 2,75 e aqui galera a parte do açougue ó tá completamente vazio a gente não encontra nenhum freezer com carne estão todos vazios ali também aqui também tudo vazio e ali tem um açougue tem até uma fila mas não tem nenhuma carne tem só queijo queijo e presunto e aqui tem batata batata chips né batata palito né batata frita aqui a gente consegue ver que eles vendem muito pedaço de porco grande não tem preço aqui agora mas nessas duas geladeiras é o que tem é isso ó essas pedações gigante de porco e as geladeiras de sorvete ali também não tem nada galera estão vazias ó o preço da panceta de cerdo quilo tá saindo R$6,70 aí aqui tem um atum lomo rojo R$24,90 esse a gente não achou esse produto e papas fritas tá saindo R$2,50 por R$12,13 muito caro muito caro e aqui é engraçado que não se vende tudo no mesmo mercado então a parte de produtos de higiene e de limpeza ficam no mercado separado ó vamos entrar agora e mostrar pra vocês sabonete sabonete de mão né ó R$2,70 esse aqui grandão essa loja tá mais iluminada hein sim tá melhor gostei esse aqui R$2,70 também aqui tem alguns produtos de limpeza até bastante opção eu tô achando pois é ó limpador de fogão R$3,20 esses aqui de lavanda R$3,40 aqui tem mais opções realmente tem bastante opção R$3,50 limpador de fogão também é mas tem bastante corredor vazio também então tem os dois né de um lado é cheio e do outro vazio aqui a gente chega na parte de shampoo vou ver aqui isso aqui é shampoo mesmo? acho que não tem preço creme de cabelo creme de cabelo R$7,50 esse aqui tá R$3,15 R$3,15 esse mesmo aqui tem mais opções de sabonete isso aqui é amaciante né pra lavar roupa tá saindo R$4,65 meu Deus do céu muito caro gente muito caro aqui tem mais opções de shampoo água de colônia é água de colônia tipo perfume eu acho R$2,70 derrubou o preço R$2,70 isso aqui ó shampoo R$3,50 mas é bem grande R$15 dá uns o que? ó um litro é o problema é que assim você paga caro pra um produto que não é muito conhecido né essa marca eu não conheço sinceramente então eu acho que tem outras marcas mais conhecidas ali do outro lado vamos lá ver e agora sim uma marca que a gente tá mais acostumado a Pantene R$9,10 não esse Pantene tá um absurdo de caro gente não sei quanto tá no Brasil nesse momento mas eu achei muito caro R$9,10 e tem várias opções né tem esse modelo aqui esse modelo esse outro modelo sabe de onde vem? não nem eu deixa eu ver se eu acho vixi tá numa linha estranha aqui ah realmente é estranho alemão e vem realmente ó você não sabe é até meu pouquinho ó essa loja aqui vende tênis mais conhecidos né marca Puma Adidas Fila Fila aqui tem algumas coisas eles são como eu falei pra vocês fanáticos por beisebol então uma bolinha de beisebol 1,75 uma loja de esportes né tem coisa de academia aqui bicicleta a gente vê Puma e Adidas Nike a gente ainda não viu bicicletas cadeiras de praia tem um Western Union aqui também provavelmente pra receber dinheiro né nas acomodações que a gente fica geralmente quem cuida é a mãe e o filho tá sei lá na Espanha em outro país nos Estados Unidos e aí a galera manda o dinheiro de fora pras pessoas que vivem aqui e a gente acabou de sair do mercado e aí a gente fez um teste galera ali é bandeira Mastercard e aí a gente falou vamos tentar passar nossos cartões aqui pra ver se a gente consegue fazer compra e aí o cartão da Nomad que a gente usa o cartão global ele não foi aprovado só que o meu do Itaú do Brasil foi aprovado é Mastercard também e aí a gente entendeu que cartão que é fabricado nos Estados Unidos ou que tem conta aberta nos Estados Unidos não é aceito aqui em nenhum lugar mas cartão de Mastercard ou Visa de qualquer outra parte do mundo nesses mercados eles são aceitos então ó tô tomando minha coquinha geladinha aqui bem gostosa inclusive perguntaram se tinha coca em Cuba tem aqui ó coca de Cuba porém essa aqui veio do México galera a gente comentou que chama MLC a rede de mercados do governo ali a segunda opção sem ser a bodega e aqui ao invés deles cobrarem custou 90 centavos de dólares sim isso aqui foi pago em dólar mas eles colocam MLC então aqui MLC 90 centavos famosa briguinha dos dois aí né Estados Unidos e Cuba e aqui também não tem várias opções de coca cola tem da normal da normal tem e tá bem gostosa e esse MLC que a gente entrou gente não sei porquê mas ele estava vazio não tinha fila pra entrar então a gente se sentiu confortável de ir lá gravar a gente realmente não vai tentar entrar na fila de nenhum cubano assim só pra gravar sabe então a gente tá tendo uma dificuldade de gravar mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender a situação calma aí achei que ele ia gritar táxi tá dito então vocês puderam ver agora que as tendas são o mais parecido que a gente tem lá no Brasil com os nossos mercados porém como a gente disse muito enlatado e pouca variedade agora vamos mostrar pra vocês o terceiro tipo de mercado que é muito comum aqui também que são os mercados paralelos como funciona são as pessoas que compram mercadoria ou trazem de fora e revendem nas casas com um preço maior pros próprios cubanos e em pesos cubanos e muitas vezes ele é semi paralelo porque eles tem uma autorização pra vender só que eles vendem outros produtos por exemplo eles pagam pro governo um valor uma taxa pra vender roupa mas dentro da loja de roupa eles também vão vender água biscoito vão vender que mais refrigerante cerveja pirulito bala então eles vendem outros produtos além do que eles tem autorização pra vender esse é muito fácil de mostrar pra vocês porque praticamente todas as casas tem venda de produtos aqui você vai andando e vai vendo todas as janelas ou portas vão estar vendendo algum produto e seja de pãozinho até cafezinho de tudo então aqui estão vendendo alguma coisa alguns produtos aqui tem mais alguns produtos também do mercado paralelo bastante opção refrigerante cachaça biscoito pirulito aqui você encontra Heineken por 150 Presidente por 135 Malta Morena por 150 várias opções de suco de pozinho uns biscoitos 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 5 6 5 O Pedro vai ali pegar uma água pra gente Porque os mercadinhos, os outros já estão todos fechados E aí, não era uma água que a gente ia pegar não? A água tá... Tá cara a água A gente não pega coca-cola que é o mesmo valor da água E mais gostosa, né, talvez Super saudável, eu diria E temos uma informação pra passar O Pedro fala aí que eu sou viciada em roer unha Mas olha quem voltou a tomar coca Não aguentou Eu vou comentar com vocês Lá no México tava um calor insuportável E aí eu abria... Chegamos num restaurante Tinha coca-cola gelada com um copo de gelo E eu falei, vou voltar E aí eu voltei com esse vício maldito Então cada um dos seus vícios, não é mesmo? Pois é Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona aqui o mercado de Cuba É muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil Então se vocês tiverem mais dúvidas Coisas que a gente não falou aqui nesse vídeo Deixa nos comentários No próximo vídeo a gente também quer fazer um resumão Tirando várias curiosidades de vocês a limpo Então aproveita esse momento pra lotar os comentários aqui com as suas dúvidas Deixa seu like também, hein? Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo Um beijo! Beijo! E aí